Estão a jogar só os dois ou tenho que estar sempre por uma terceira vez? Está bem, está só por um croque com a nossa. Ou aquela vez que tu apanheste equipação com dois. Está a ver? Está? Yes. Isto aqui tu podes saltar de qualquer altura, Vasco. Não perdes vida. Yeah. O que é? Ah, meu tio. Já estava aqui. A Romen já tenta sair pela porta agora, não entramos em casa. Ah, está aqui em casa. Está a folha? Já? Oeste não. Ainda não. Já vou te ajudar. É aqui embaixo. O gajo não me viu. Só o gajo entrou aqui e não me viu. O gajo está a esperar para mim agora. O gajo está a esperar para mim agora. Se não, não tenho a arma. Não, não. Não sei. Está a cheiro de gajos aqui. Está a cheiro de gajos aqui. Estou sem arma. Ah, uma pistolinha aqui. Não é mau. Não é mau. Não é mau. Não é mau. Aconse. Atenção. Quezam aí, gajos. Pois, eu não sei. Mas só tenho uma pistolazinha que apanhei agora. Eu não posso dar o maior arma? Pera aí. O inimigo está saindo. Então não sei que vai jogar o agadar. Porra, eu não sabia que se achou. Ainda é bom que foi ali para cima que eu vi. Precisa de meter o shield direito. O meu ulti, eu crio portais. E eu fazendo o portal, tu se vês atrás de mim e vais parar onde eu estou. Ou neste caso até o fim do meu portal. Está aqui a cantar na água aqui em cima. Oh, tenho aqui arma. Tiros. Tiros. De ali. Ui, o que é isto? É o teu ulti? É, não. É a cena da da proteção. Ai, ai, ai. Como é que eu me curo? Não sei, mano. Vai no 4, se tiveres. Vou te curar até no 4. Pois. Vou saber se tivesse. Devemos ir aqui. O monstro está escutado. Ainda tens bastante medo e tens escudo ainda. Estão escutando-me. Estou tomando shots. Ei, tem nas minhas costas. Ei, ajuda, ajuda, Vasco. Onde é que estás? Vasco! Onde é que estás? Onde é que tu andas, meu? Vim aqui até ver se vi a cena para me curar. Onde é que está? Onde é que estás, homem? Vai ao meu corpo. Vai ao meu corpo. Apenhar o... Tipo, apanha... Estás a ver essa cena ai ao teu lado direito? Essa cena verde, pronto. Onde é que tu estás, homem? Vai ao meu corpo. Apenhar o... Tipo, vai ao meu corpo. Estás a ver essa cena ai, ao teu lado direito? . 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 Eu agora venho do céu. Onde é que estão os dois? Está ali ó. Ih, são três, baixo, são três. Caga nisso. Caga nos gajos. Apanha a corda, apanha a corda para o lado de lá. Apanha aqui a corda. É que eu não tenho arma agora. Eu não posso dropar. Caga, eu apanho já aqui qualquer coisa. Não sei como é que se drop... Para dropar acho que é no... vais ao tab e clicas para o lado direito. Mas tranquilo, eu apanho aqui já qualquer coisa. Tem que ter aqui qualquer coisa, eventualmente. Sem querer ativei o escudo ali, não sei como. Temos que ajudar da nossa equipe. Ou de volta também. Oh, ele não foi abaixo, filho. Não tomou. Parece que não tenho uma entrada aqui para procurar armas. Eita, olha só... Toda a unidade ainda foi abaixo. Eita, eu vou até a próxima. Ei, vocês tombaram os dois? Ah não, tu estás vivo. Ah, ok. Não me engane a gente, filho. Porra, não vês num contentor para apanhar arma? Mano, nós temos um novo cilho. Estou a ir aqui atrás. E era-me curar? Tens-te bandidos para te curares. Pois, mas queria encontrar. E que estamos fora do circo? E senti para lá aquela... como é que é a Ultra? O Z. A Ulti. E ele para lá. Estão atrapalhados. Foda-se, já foi tudo limpo aqui, já não há nada. Só queria uma coisinha. Olha, está a vir aí o circo. Corre, corre para dentro, corre para dentro do circo. Estamos aqui pertinho. Já estou cá dentro. Não sei o que é essas ruínas. Olha, encontrei o 4. Eu tenho aqui uma arma, por favor. Posso dar uma das minhas? A Ulti está aqui fechado. Está fechado. Vai ter aqui qualquer coisa. Uma pistola já. Assim há patrão. Duas pistolas. Vamos. Vamos instalar. Que tipo de shelter. Tá bom. Isso mesmo. Otti. Estou quase novo. Estás quase novo. É isso mesmo. Antigo já está quase novo. ... ... É isso mesmo então. Cuidado é que os gajos podem vir depois para as costas. Estou a ver um gajo. Não despares à distância que isto é fulido para acertar. Uma pessoa chega-se logo por aqui. Marquei. Eles vão puxar para nós, com certeza. Relax. Estou sempre a dar coisa no teclado. Muito bem escondidinho, vai vendo à distância. A gente está em frente e trás. Ok. Estamos em solto para ficar com os balos. Vamos para o círculo, estamos no meio do círculo. Olha lá, o top está com 93kg. Olha, tenho ali mais cenas para abrir. Como é que tu vês isso? Apareceu ali. O que é que tem? Ih, só shotguns, estão bem. Estamos a buscar umas questas. São mais fixe. Dê-me as minhas guardas para reencarre. O pacote de cuidado foi entregado. A cabeça de cuidado. O pacote de cuidado está vindo. Olha, anda para limpar aquele pacote. Oi, olha onde o círculo, cuidado, cuidado. Esconde, esconde, esconde. Estão a arrepender. 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 Não sei se está outro aqui. Aí está. Ii, que grande atleta. Porque grande atleta, Bruno. Orgulha-te. É só o que eu tenho a dizer. O que é isto? Esta, acaso é a até fixe. O que, o que Vasco? Ali, aquilo. Vai tudo o que é que as caras estão para aqui. Eu apanho um bocado as cenas à toa. Eu não sei bem. Isso é o que eu faço? Si é. Eu tenho lá o fundo, que louco. Olha, o roxo é melhor que o azul. Sim. Estou agora a perceber. Tens aqui, boé, balas? Olha ali, estou a ver inimigos ali. Balas de que, boés? Aqui, tipo, se tu ficas aqui a carregar no E. Assim, tipo, apontas para um dos coisos Ficas lá, e aí aparece o que tem aí. Eu tenho, eu tenho a mão, então já. Ah, pronto. Tens aqui. Tens aqui. Tens aqui. Não convém acamparmos já aqui para algum sítio. Será que isto está para subir? Tens aqui. Tens aqui. Olha, ele não é que eu estou. Oi. E o boneco não fica ali. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Ei, o gajo tem 97kg, amigo. Que coça. O gajo já tem... O gajo até distintivo já tem o caralho. Foda-se. Matei dois, matei dois. Está topo. Ficámos em quartos. Ficámos em quartos. Não te leve. Mas eu gosto do jogo. Já, o jogo é muito fixe. Ou o teu PC aguenta na boa, Bruna? Sim, exacto sim. Agora é preciso gostar, se não... Deixa eu ver quem é que está para aqui online. Não posso acreditar. O outro Pedro também vai gostar deste jogo. Está doasse, caralho. Aquela kill to shot que não favorou tal... Aquela kill to shot que não favorou tal. Foda-se. Foi a grande chapada que deu. Ui, um mesquinho de laranja. Depois isto daqui sai de cenas para abrir cofres. Vamos lá caras, já estou pro nesta manhã, vamos equipa. Foda-se a todos. Eu acho que dispara melhor com a pistolinha do que com as armas. Os gaios todos que, por além, vamos tirando nesta mágica um deles que foi aquele de shot que eu mantei. Eu acho que todos os gaios que matei tem sido pistola. Não sei, acho que veste uma colmeia pelas armas colmeia. Estás a curtir mesmo do toque? Sim. Vá ver se me habituas a jogar, se não, estás vendo? Não são todos diferentes. Sim, isso é verdade. Que bom squad, 1kg, 2kg, 2kg. Seis assim para o... Deus castigo. Olha o outro. 233kg. Vamos para o outro. Tem que utilizar ali. Pode separar ali. Fora. Não tem mais gajos aqui a nossa vez, não sei se já reparaste É provável, não reparei mas é provável Muitos gajos ou não ainda não pegam nenhuma arma, chora-se Estão usando um bueza ai? E se os gajos aqui vão estar cheias de merda Está um gajo já aqui atrás de nós Oi! Está aqui um gajo já Neste point está indo Como há no passado, não se mais meaf WWW Cidade no shading da pele Pronto, puxar a dor Paz, caio, governor Fique-se com alguém. Ele é uma arma Não sei vou descer ao baixo. Cuidado cá em baixo. Tem um colete já. Tem um colete já. Tem outro colete. Ai! Vai ao suco ao basco. Há uma tecla que dá para dar suco para falar sério. Oh, pimba! 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 Vá! Vá logo! Oh, basco! Já lhe dei 3 suco. Vá cá! Vimba! De quatro! Vimba! Oh, dá-lhe não cai ao suco! Dá-lhe não cai ao suco! Dá-lhe! Matei o suco! Esquece! Sou top! Eu estou aqui e já te vim a ajudar. Esquece! Oh, basco! Jogo muito! Eu jogo muito bacão! Ah, moleque era muito a mão! Não sejas assim! Tu viste os sucos que eu lhe estava a dar? Coitado do rapaz! Olha, cada apiro que isto dá! Olha, cada apiro que isto dá! Um apiro quase! Ia, mas está a brotá-lo! Porque eu não dei sucos! Eu, eu carreguei um ataque qualquer que até deu um bote a meio! Caralho! Olha, está ali um gás! Mas preferi fugir! Pronto, já tenho! Já me viu! Foda-se! Morreste? Não! Fugiri para baixo! Não é para aqui, aqui tem ganas! Ok, o que te envio de um bote a meio do outro.. Oh, de um outro tempo vai encontrar-los! E, Robin já me estás a pouco não! Uh, estão a vir atrás de mim ao Vasco! Arrepi o que a menina! E ai, é! É, tu! Tu foda-se o masco. Tu foda-se. Que eles me agam? Que eles me agam? Olhe, mas não move-se. Não dá-se tudo a socos. Diga-me-me a minha shield para rechargar. Estou com algumas armas de armadilho. Estava com alguma forma de pegar-se. Que legal ideia. Ponto. Já tenho uma arma. Foda-se, finalmente. Aumento Ui, quem é isso que é isso? Ui, ui, jesus, ai caraca, a sorte é que não se move Atenção, há um novo líder de defesa Onde é que tu andas? Não vou matar ele, não vou matar ele Isto está para o quê? Um novo líder atendido Atenção, não vou matar ele, não vou matar ele Não vou matar ele, não vou matar ele Não vou matar ele, não vou matar ele Não estás morto, pai não Como é que eu mando isto? Tenho que trocar aqui uma chamada de nascimento Espera ai Conecta os sucos Ataque atacado os sucos Isto está ali Dê-me as minhas guardas de recarga Olha ai o circo, estamos dentro Esta arma supostamente é daquelas energéticas Esta arma supostamente é daquelas energéticas Estão ao chão Sim, clica no lado direito Exato Ui, já consegui apanhar tudo Vamos embora então Estão indo para o chão Estão indo para o chão Estamos indo para o chão Comprado de acertar Ahahahah Estão indo para o chão E já foi, eu estava aço. Se fosse também que eu não morri ou caralho, sei lá. O cara todo a molhada. Estes estávamos a tentar matar e estão mais do lado esquerdo a tentar. Morreste não? Morre, morre. A minha mãe me disse para lhe dar um beijo. Antes de perguntar se eu podia, me tomou a cabeça à frente. A nossa equipa também já morreu? Não. Morreu, morreu, morreu. Foi logo no início aquele cara morreu. Aí foi. Prontos, prontos. Prontos, prontos. Espera aí, vamos esperar dois minutitos. Que venha um colega, venha um colega meu também connosco. Assim que ficamos três. Tu conseguiste adicionar pelo e-mail? Yeah. Tive o e-mail da parcela. Tem de ser por esse e-mail. Tem de ser por esse e-mail. Tem de ser por esse e-mail. Tem de ser por essa. Sim? Ah, agora me deixaste o nome foi? Não, o nome é o mesmo. Só que o Vasco também não consegui encontrar pelo nome. E pelo... Qual Vasco? O moço está aí conosco. Ah, ok. Nem tinha visto o nome dela. Tens piada, Sam, ué, tens piada, meu. Só se tem engraçado? Obrigado. Pô, eu só tô numé. Pá, ué, ué, muito mal. Ainda tô muito mal nisto. Olha, posso dizer que mate mais pistola do que o resto das armas. E se é o soco? É uma pistola fodida, não é? É uma pistola que das 4 ou 5 tiras mata-se. Ah, e afinal eu já a tenho, afinal já a tenho na origem. A mim? É. Ora, carasso. Já tomando evite. Já, tô a entrar. Mas o jogo tá muito fixe, corre muito fluido. Tá bacana, tá fixe. Tá muito melhor que o PUBG a nível de correr no PC. E depois que nem é próximo? O Vasco mata todos, por isso é que eu nem me preocupo. Não, não, não. Ele mata para aí... Ele mata para aí... Vai ser uma festa. Ele mata para aí 12 por, por, por de jogo. É. No mínimo. A Bruna também mata os quantos. Já mandei. Já mandei. Já mandei. Oh, que anda Samuel? Ei, jogaste como o boneco, não me digas. Não, não, não. Nunca eu joguei com isto. É que eu tava a ver as skins. Eu jogo sempre com esta gaja. Essa gaja é top. Essa gaja é top. Exatamente, puta. Este boneco é fio. Cinco estrelas. É do que mete aqueles arames, não é? Que vai sempre pôr de um lado ao outro. Exatamente. Ah, já sei a palavra que eu te queria dizer ao bocado, Vasco. Otimizado. Este jogo está muito mais otimizado do que o PUBG. Por isso é que uma pessoa não breca nem nada. Não. Ah, jogadores. Você deve se cuidar por mim. Este gaj eu curto porque o que é dela. O que é de qual é que é dela? Tu não leves as damage? Nada mete portais, não é? É. O ulti é mete um portal. Mas o... A habilidade normal é tipo... Não levo damage, consigo fugir. Morro sempre mas consigo fugir eu sem levar damage. Supostamente. Foda-se. Este é o teu campeão. Você mataste 18 com este boneco? Vem para o bootcamp. Também vim para ir em 30 jogos, vou esperar. Ah, só vim para ir, é evidente. Estou a cruzar, estou a cruzar. Esta vez. Ah, metam os pontos que eu não conheço nada disso. Oh, tu é que tens mais kills, tu é que és o pro. É... Mais jogos. Sei lá. Estou a comer ainda, metam-lhe lá. Sei lá. Vá para ali. De novo. O trupe disse... O trupe pensou-lhe andar quase sempre juntos. Para a gente dar zero aos outros. Só limpar aqui a boca. Não precisa, joga as coisas malas. Ah, malandro. Eu digo que tem que limpar, se não fica aqui esta cena branca aqui à volta é foda-me. Ah, isso é melhor. O básico não é nojente. Uh, tenho aqui uma gai, tenho aqui uma menina. Onde é que eles andem? Onde é que eles andem? Trocas, bora lá os gaios puta, sou aqui já. Como é que se manda os shurikens? Olha, estão ali na linha puta. Marca, marca, é só marcares. Está fácil aí o gajo. Bora, bora então. Tenho uma pistola. Tenho uma shotgun. Então bora, queres ir? Vamos lá. Não, anda Vasco. Estou aí. Caraca, eu quero ser queimar bem melhorzinho. Eu não curto shotgun. A shotgun é OP. É OP, mas se falhas o primeiro tiro, estás fedido. Basicamente. Oi, já vi o gajo? Espera aí, espera aí. A shotgun está sozinho. Uma sarocca! Mas está sozinho cara! Não, me matem, mas vejam eles. Vou ver o gajo? Oh, minha saudade. Oh, minha saudade. Oh, minha saudade. Onde é que está? Marquem os gajos, no F. Ah, eu vou morrer! Já lhe dei uns tiros. Ok, está aqui, está aqui um, está aqui um. Está aqui um, está aqui um dentro. Espera aí, já vi, já vi. Onde é que vai matar? Puxei a porta. Não, vou pegar os gajos, galera. F***-se. Eu ainda meti um gajo no chão. Eu ainda meti um gajo no chão. Não, foi só para... O que é isso aí? Vamo lá. Oh, minha saudade. Oh, minha saudade. Oh, minha saudade. Eu já fico contente por meter um gajo no chão. Tem um burbulho nas costas, meu. Força. Tem um burbulho nas costas, que essa é pocaria. Ou encostaram-me. É normal? O que é que parece que ela está a fazer tipo de importante? Quem? Não. Eu te falo para a Bruna, porque ela mandou. Bruna. Ah? Finalmente eu te falo para a parede. Ixi. Tão a fazer mais massas? É. A Bruna não curte este jogo? Tipo, ela gosta do jogo mas não de ser shooter. Tipo, ela não é muito disso. É como a Rocket League, também curto TV mas não curto cigarros. O único jogo assim mais ou menos que ela foi jogando era Fortnite. Mas ela jogava só tipo a esconder-se. E ganhou. E ganhou mais que uma vez a fazer isso. Esta voz de Tune faz tudo. Eu já estou aqui. Não é Bruna? Tu gostavas de Fortnite para andar a jogar escondidas. Não, tipo não era preciso matá-los para ganhar. Eles matá-los sozinhos no fim. Mas era correio. Não, imagina. Eu prefiro jogos na terceira pessoa. Então eu tocavava sempre tipo com 3 kills. Com uma kill. Ela ganhou 100 kills até. Sim, 100 kills. Houve uma vez que o gajo não sabia onde é que eu estava. E atirou uma bomba e eu matou-se a ele próprio. Nossa, por isso que ele acertou em mim. Tá bom, tá bom. É isso. Eu que partiu-me a rir era quando ela era um arbusto. Isso é que teve a piada. Vambora. Salta baixo. Olha só o Dário. Olha só o Dário. Olha só o Dário. Eu não vejo ninguém para lá, não sei. Essa cena está tão top. O PUBG podia ser assim. Ok. Tipo a forma de saltar do avião. Tipo teres um jetpack. Tipo o barulho está mesmo top. Acho que está muito fixe. Do que o braço, mo FF. Deve ficar feliz na mãe. A minha internet está uma porcaria. Neste aqui não tenho braços nenhum. Bem, foi uma merave. Parece que hoje você gosta de esse. Ya. Neste jogo é... A minha internet está uma merda. Atenção! Primeiro sangue! Primeiro sangue, eu deveria ter visto isso a vir. Massas! Hã? Quanto quiser, Samuel. És bem vindo! Caraca! Obrigado! O pai está cá para te receber. Olha lá! Isto aqui é uma shotgun. Pronto. O que é que te parou? Foram vocês? Não, não, não. Ah. E é já para aí, é já para aí. Atenção! Atenção! Há uma pequena kill. Sabes que isto aqui tem a qualidade de ítems, aquilo das kills, certo Samuel? Que? Isto aqui, os ítems têm qualidades. Sim. Não, estou a botar-se, sabes? Supostamente o melhor é o roxo, né? Sim. O melhor, melhor, não sei. Sei que o roxo é melhor que o azul. O standard é o branco. O roxo é o melhor. Oh, na saudade. Oh, na saudade. Oh, na saudade. Eu tenho aqui a minha menina. É a minha menina? É a minha menina? É a minha menina? Sim, o wingman. Oh, maldinha. Sai da frente. Não, olha. Sai da frente. Vai rolar cabeças. Olha aqui o meu wingman. Quem quiser. Ok. Aê. O que é isso? Ahn? Não tem mais aí pra andar em cima. Olha lá, olha o maldinho, ou seja, não é aqui cheias de potência, mô. Sei lá, eu vou apanhando as cenas, vou andando para o chão. Olha, percebe-se? É também que eu não sou muito coiso nisso. Pois é, eu também sou um bocado random nas cenas. Ainda não sei bem ao certo aquilo que é que tenho de apanhar, o que é que tenho de apanhar. Eu queria pensar a arma era fixe, é um bocado que eu não curto disparar com elas, já percebeu. É. Não, é bom andar assim. Se calhar vou trocar esta mira por isto. Tem aqui balas se quiserem, tem aqui balas light, light merdas, light balas. Eu só preciso de balas laranjas e aquelas amarelas verdes. E aquelas amarelas verdes. Eu preciso de aquelas tipo também verdes. Tão baixo que não queres isto, eu fico com isso. Não, não tenho nada. Olha só, dá-lhe. Então o que é isso que queres amacelar aqui? Olha aqui. Tem aqui. Light demo, light demo. Ah, sim, mas isso eu tenho, eu tenho. Precisa é das energy, aquelas verdes. Ah, dá para ter agora aqui duas. Duas coisinhas. Duas coisinhas. Duas coisinhas. Aqui eu vou. Tu. Os coisinhas. Um coisinha. Doi uma massacola. Claro! Se wyboda! Ui top Sumiu Eu nunca subi aqueles balões, aqueles balões tem alguma coisa lá em cima? Começas tipo a... já subi Tipo... É fixe, iá Outra vez como quando chegamos no avião Iá, é verdade Vai com uma cena rolar a cabeça cara! Olha, se vira uma cena com uma caveira demo que é o que é para pôr na wingman Uma cena com uma caveira Sim, não desfare, não desfare Não desfare Ainda vejo, estou levado, estou levado Venha, venha, venha Venha outra vez Olha, entrei no portal Entrei no portal Não, 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 não Ei, me testa a freia Vá, acho que ia ir para cá Ei, eu estou confundindo Samuel, estou aqui, Samuel, estou aqui no portal E aí, eu também Eu estou, eu estou, eu estou no meu sorinho, meu canto E aí, eu também Eu estou, eu estou no meu sorinho, meu canto E aí, eu também Eu estou no meu sorinho, meu canto Não é seguro aqui Eu já vos repercai, calma E aí, já foi E aí, o garoto tem 163kg 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 Tens tempo É que ele é só apanhares o banner Ah, caralho, meu foda É bem fadido acertar tiros aqui Paz, não tinha miras para o longe, meu Mesmo assim, faz tempo tirar a vida aos gás, cara Os menús, uma peça, nunca mais madrem É por causa dos shields É o que eu disse que está estúpido neste jogo É tipo, o matchmaking, meu Tu calhas contra gás e já sabem jogar isto mesmo bem Eu não consegui ver o gás Eu com o wingman disparei e falhei tudo Eu fiz o... fiz o... o tp Fiz-me para trás do gás Comecei a disparar para o gás Eu vou com o Vasco Para ir atrás do teleport E ficar à minha frente E eu de disparar para o gás E acertar no Vasco E eu vou andar E esse tem o carril da todo dele Tem que ir buscar água também É que é uma garrafa de litro e meio a bocadinho E eu acho que é uma garrafa de litro e meio a bocadinho Ah, Bruno, não tens feito os exercícios? Não, aqui em casa não Hum, faço quando eu volto Ah, nunca é que eu tinha que escolher Ah, eu vou me acompanhar se você quiser ganhar Ok Ah, eu vou me acompanhar Reveal, fechado e fechado Shappy! Hehehe E aí esse gás faz lembrar o Shappy o filme Ah, eu vou me acompanhar Ah, eu vou me acompanhar Quase certeza que foi inspirado nisso Quase certeza Alguém da Samuel, 18 kills Este é o teu campeão Este é o teu campeão Nível 10, Samuel Top ranker em last match Aquele tem um nível 10 e uma kill Hehehehe Escolha aí, Samuel Ah, eu sou o líder do lançamento, tá fixe Vamos... sei lá para onde é que a gente vai Vamos para ali Então por aí já não saís Não saís do avião, por aí já Calma Está aí o Bosquinho Hum? Estás aí? Está, está, ele está Vou sair Bora, vou sair o gão Se você tiver um sistema respiratório Olha aqueles inossauros ali, Bruno Vai-se treino É ilustrado Caraca Olha, quer ir na nave? Não vamos ver na nave Será que dá? Ali ele ficou lá Então ele disse, vamos para a nave Já fostes para lá? Eu fui Tem pressural não Acho que não Tem lá à frente, tem lá à frente Calma aí O gajo lá à frente Aqui o gajo é perto de mim, caralho Vai-me matar ele Onde é que tu viste a cair janta aqui, Samuel? Não está aqui ninguém. Não, para mim, caralho. Ei, o Morin já foi. Oh, também vou! Também vou! Ei, encravei aqui! Calma, meus putos, eu vou aí. Será que eu morro saltado aqui e lá por lá baixo? Oh, este gajo tem 451 kills bacana. Não, não brinquem comigo, puto. Onde é nível 42? Este gajo não vai fazer nada contra mim, contra o meu poder. 42, mano. Estás pronto, Samuel, para eu te salvar? Bora, bora. Onde é que vocês estão? Ei, que longe! Como é que eu vou? Ei, eu vou morrer. Pás, não morri. Não laves. Ei, eu fico com vertigens, meu, quando vou amidoar. Ai, meu Deus. O que é? Boa da estranha, meu. Calma, já, não estou com o que. Eu sei, a pessoa poderia ter essa coisa meio bichanada. Olha o gajo ali, olha, 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 nem vi o olho. Até logo, ó. Nem vi o olho. Nem vi o olho. Nem vi o olho. Eu tenho 20 segundos, 15 segundos para chegar ai, carai. Eles me encontram em casa. Ei, já estou levando tiros de onde? Em trás. Ei, vocês estão mais longe da minha? 200 metros. Cheee, eu também cheguei. Foi mais concerto? Não. Foi não. Por que é só vou me matar? Por que é que estava aqui atrás, não é? Mato. Ouvi qualquer merda a abrir. Foda-se. Estou foda-se. Estou foda-se. Estou foda-se. Estou foda-se. E tanto tempo que isto mora a curar, meu. Olha, desapareceu. Foda-se. Ai, era o gajo do hologram. Não, já. Acho que nunca tinha visto um. Isto não está fácil. Eu pensei que eras próximo. Quando o contrato dizia que tinhas nos faz a ganhar. Nem me dá ideia, vai lá. Sobrevivi a 1 minuto e 34 segundos. Então, tipo, tu disseste. Quer dizer, não sei se fostes tu. Ou um de vocês disse. Não sei o que. Eu para a nave. Eu fui eu. Eu fui logo para a nave. Cai logo. Sei lá, olha. Eu pensei que nem sequer dava para aterrar lá. Foi tipo na cena de ver se dava. Por acaso pensei que não dava. Vou experimentar outro mech agora. Não sei a qual. Esse é aquele que dá tipo para ver os passos. Onde é que andou gente à tua veira e assim. Eu estou pronto. Eu espero que você esteja também. Eu estou pronto. Eu espero que você esteja também. Eu quero que você esteja também. Eu quero que você esteja também. Eu não sei o que está. Mas eu não estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Quando ele era bebê ainda não fez o mal. Sei lá! Quando vieste cá a casa? Eu nem me lembro dele. Não? Ele nunca foi tua casa não? Não vieste? Ah não, foi o Renato. Não, nunca foi tua casa. Ah, foi o Renato. Foi o Renato, esquece, esquece. Fui a casa do Careca. E se fui agora a tua não? Ah, 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 ah. Para onde? Ih, ali não tem nada na cascata abaixo. Vamos para ali, para ali. Para onde? Para ali? Para ali? Bora. É uma chance, estamos caindo. Sou uma preta. Vem, 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 vem. Um caminho no Brasil. Não sei. Se eu tivesse um jetpack destes chegava sempre cedo ao trabalho. Que apanhava a trânsito. Agora o maldinho. Olha, tenho uma ganja. Olha uma mochila. Ei, estão a mandar a suricana altamente. Ui, olha, a suricana explode. Mandaste? Mandaste? O que? A suricana explode. Eu pensava que isso era bem podre, afinal é fixe. Ah, aquilo faz grande explosão. Eu não sabia. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Eu mandei aquilo prendeu na parede e depois explodiu. Tentamente. Começará a apanhar isto. Tentamente. Ao menos se falhar o gajo aquilo explode no aparelho e pode ser que tenha damage. Tentamente. Tentamente. Eu vou sair. Ei, tem uma... Ei, apanha uma máquina aqui. Tem aqui um coisa do level 3. Um colete. Já tens tu? Tem ali um. Eu marquei. No mapa. Mas já tens para ti? Eu já tenho sim. Eu vou sair. Che, largo é isso? O que é que tem mais para aqui? Muito obrigado. O que é Robin? O que é? O que é? O que é? Tem ali um novo líder, amigo. Vamos atirar aqui. Onde vai fichar? Sim. Oh, tamo te vai. Ok, tem um clique aqui. O que é isto? Por que eu estou a pensar que você está sendo passadinha em trava? Bruno? Eu? Eu não tenho energia? Por que está sendo para entrar essa ai? Você também está a ouvir Eu só preciso de balas verdes Outra vez Vocês venham para aqui para a mão? Tem aqui muitos daqueles baúdos mesmo Mas mesmo muitos O que é que está sendo para entrar essa ai? Eu tenho uma impressão já... Oh Bruno, és tu? Eu não sei se ela está a falar e aquilo não funciona Deve ser por isso Se estás a falar o teu microfone não está a dar obra Eu não sei se ela está a falar Eu não sei se ela está a falar Alguém precisa de uma... Tipo daquelas cor de laranja? Não, não Só estou a usar verdes Perdoque-lhes Eu estou da... Não, eu não preciso, tenho boas Obrigado Acho energia escas Está aqui um capacete azul Helmeto aqui Level 2 Um minuto resta Estarinha de cruz Não precisava mas estamos longe Olha como... Sabes? Estarinha de zipline Isto aqui nesta floresta é uma maravilha Uhuuu Estou fazendo um grande voo Olha esperem ai que eu tenho que meter meus cais a bichar Vem já Estas massas sempre a mesma coisa Estas massas Passaroca Não faz isso não vei Para aqui Para aqui Para aqui Bicha isso para as patas Vem Estou a outra sentada com a castanita Oh O gato está contente? Eee Yohohohoho Hohohoho Morde Mar!" Riloque Seis 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 Morde Seis Enfite A 2 2 RVI RVI É um paciente que está entregando. Estão muito separados, irmão? Sim. Passo de cuidado sendo entregado. Passo de cuidado em cima. Passo de cuidado em cima. Por que? Acatou. Tom, já morreram vocês? Não. É... Já está nadando? Já. Ah, mãe. Até amanhã. Fala direito para a tua mãe. Ah, sabe o que eu não ouço? Depois falo ali... É a água. Parece uma molequinha ali. Chamaram um gajo. Ui, salta aí. E a meio do arco aqui para dar um soco. Aqui ele deu um pontapé. Põe aí, seu massa. Põe a chefecaria aqui. Está para aí. Está aqui até comigo. E aí, como é que foste aí para cima? Com as mãos. Espera aí, dá para apanhar as cenas aí? E aí, tchau. Dá. Que louco. Olha, está aqui aqui uma cena. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, olha o círculo aqui. E aí, a sério. Pois é, maçarocos. E aí, eu vou. Eu estou dentro, velho. Não é aqui embaixo que eu meto de massa. Não é aqui embaixo. Já estou, já estou. Já estou dentro. Só vou me meter. Vai lá, diga-se. Estás do outro lado da montanha. E aí, pois é. What? Agora decorriste tudo. Uma cena fechada. Vocês não viram aqui? E aí, olha lá. Sabia. Ah, balas verdes. Tem aqui balas verdes também. Ah, eu tenho. Eu tenho algumas. Mas... Dá a pira aqui por baixo de isto. Dá. Uiii. É uma saraca! Já foi aqui que eu e o Vasco morremos ao bocado. E já esteve aqui gente. Eu estive aqui, eu estive aqui. Estava abaixo de nível 2. Ok. Eu estive aqui. Eu estava. O que? Oh mãe, foda-se! Você já tem mochila? Vamos continuar ganhando. Já. Só buscar os buxcães. Já. opa, a mojook foi abaixo O que é que te furou? Vi eu O que é que? Mas não vi ninguém Ah só vamos aumentar a arma Merdas ali em baixo e não abrir Um de vocês tem um carregador Ah? Eu tenho Tem, não sei O que é que eu digo Vamos deslizar por aqui abaixo Ah pode ser Olha está gente ali Caiu ali uma cena Eeeeeee Olha eu estou abatidos Estás? Está aqui gente Está aqui gente Fejeu para ali Guax Guax é minha frente Guax é minha frente Guax é minha frente Guax é minha frente Guax é que já está Guax é que já está Atenção Atenção Reloading Atenção Reloading Qualquer o tiro Recharging A shields Como eu curar? Atenção Vou curar Descontro 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 Olha o gajo estava para ali Estão vendo! Estão vendo! Estão vendo aqui! O River gosta muito deste bairro Ei! Está ali o gajo! Está ali em cima do gajo Olha os kills do gajo! Olha os kills do gajo! Ei meu! Quase matei o gajo! Eu sabia que ele estava ali! Já não sei qual é que foi o gajo que eu escolhi mas... Tentos kills que eu escolhi daí meu! Eu não matei! Nós também estamos sempre a morrer mas é para gajos também ao peso! Diga-se de passagem 10 cães Quais é que são? 11 e 1 quarto! Guarda mais uma ou duas! Este gajo é fixe! O Z dele tipo dá para ver os gajos! É! É o que eu te disse! Este gajo tu consegues ver os passos! E ver onde é que eles estão através das paredes! Isso é no quê? E no Z ainda é mais fixe! Ele fica tipo rápido e... É! Tornas tipo numa besta! É! 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 Tem uma arma mas até uma granada Tem um gajo na água, vou lhe tentar dar Oh, marca Ah, estava a falar aqui, perdi o gajo agora Ah, está aqui, está aqui por cima de mim, está aqui por cima Ah, era sério meu, a última coisa chamada no modo do... Morrestes? Não podemos salvar Está no meu corpo, está no meu corpo ainda, está lá Está com medo Você está em direção ao muro Ela está para aí ao muro, baixo Para aí para vocês Oi, está um gajo ali ao fundo Precisamos só apanhar aqui o silo Vai apanhar a cena dele É, olha lá Tem uma ideia para aqui, para aqui Não, já ando com calma Agora é ali para a frente Viste os falsos lugares não? Viste o... o baixo? Vi Sim É, olha lá É, olha lá É, olha lá Não, já ando com calma É, olha lá Vamos ver a frente aqui Vamos ver a frente aqui Corre, relaxe, corre Corre, relaxe, corre Ei, aquela merda soltou o boneno WTF? Olha, está ali um gajo Vamos ver a frente Bora, a máquina está Está por aqui É, agora a base da X Está ganhando estrelas também Vai fazer a frente Vai fazer a frente Olha, tem... Hã? Ím? A me, em, em embaixo de mim, em embaixo de mim Um gajo aqui Tô aí, tô aí Tá ali, tá aqui, tá aqui Massage aqui um, Massage aqui um É isto? Caraca Isto também é chupido, quer dizer, eu nasco ou matam-me louco Pud, devia ter tipo um cooldownzinho ou um range limite para eu sair da linha, senão é fodido Ah, eu não vou mais, estou fazendo um baludo Olha isso, me dê o nível, vou abrir para a costa Eu não vou mais, Massage, não vou mais Deu muito barulho Ué, vocês querem continuar ou querem excesso? Não, por mim continuaram Então, bora, siga Olha, o Prêmio de noces Joga excess Quem? Estou Pud, eu sou massice, é a pergunta que se passa Quer dizer, é só tão vasco Você pressiona os gastos comigo Então vamos lá os três Vamos só para cima, só para cima Tranquilo Pode ser Pode ser